Eu fui mandado pra Tulsa e me dei bem. Agora temos uns probleminhas. Querem uma parte dos meus negócios. A gente tá junto nessa. Tulsa pertence a mim agora. Que ótimo. Se preparem, lá vamos nós. Eu não obedeço a ninguém. O que aconteceu com ele? Tá cochilando. Tchau, tchau.